Vídeo novo se iniciando, Toguro na área Pra quem viu o último vídeo falando que eu vou montar uma academia Pega a visão de onde nós está, galera Tamo destelhando aqui o nosso espaço, né? E, mano, hoje é segunda-feira, segunda-feira de glória, segunda-feira abençoada Segunda-feira de trabalho, segunda-feira de produção E tô muito feliz, minha realização pessoal, minha primeira academia tá sendo aí construída Passo a passo pra vocês Fruto, aqui o que eu vejo, né, galera? Muita gente tá vendo o quê? Entulho, quebrada Tá vendo, é... destroços, né? Mas eu vejo coisa maior aqui Eu vejo sonhos, eu vejo metas, objetivos, ideologia Né? Querer Realmente progresso, né? A casa do seu Jair aqui do lado Aqui é a mansão Maromba E a gente vai fazer todo um sistema aqui, galera Era o meu primeiro espaço designado à academia Eu tenho o CREF, sou professor de educação física Quem sabe dá até pra fazer alguma coisa relacionada aí, galera Muito feliz de estar onde eu tô hoje De ser quem eu sou hoje E ter possibilidade de ideias se transformarem em milhões Essa é minha ideia Esse é meu objetivo É a minha ideia, ninguém pode julgar a minha ideia Porque é a minha ideia Meu sonho, minha vida, meu canal Eu só mostro Só gravo Por isso que eu sou muito julgado Muito feliz, Felas De chegar onde eu tô hoje, mano Muito feliz, Felas Muito feliz, mano É um espaço grande, hein, galera? Deus é grande, Felas Deus é grande, mano Confie Tenha fé Planeje E vamos pra cima Você não vai passar perto de água? Mais uma vez, aí, atrapalhando o seu Jair, velho Eu não sei o que você tá fazendo com ele, viado Você dá o portão Faz uma coisa Você faz a calçada Quer usar de novo a laje Caramba, tamo utilizando de novo aí o seu Jair Seguinte, galera Ali vai ser a academia Academia nossa Não é academia pra receber pessoas estranhas, né? E... Tamo incomodando de novo Tamo na laje do seu, Jair, professor Jair! Caramba, velho Vamos fortalecer o Jair Sei lá, vamos dar a nossa alma também pro seu Jair, né? Alguma coisa vai passar pra ele Mas e aí? Essa obra aí, pai Quanto tempo, você acha? Cara, aqui Tem uns 20 dias, né? Pra deixar tudo Tudo bacana E trazer o O pensamento Pô, legal, galera Então 20 dias tem uma academia Isso mesmo? No prazo? Posso botar no papel? Pode cobrar, galera? Seguinte Você vai fazer um vídeo depois Mostrando a estrutura lá, né? O pessoal fica falando O que a gente faz Na realidade, o que eu entendo Você me corrige O que o meu pai falou Essa aqui é uma casa antiga É a estrutura antiga do véio Que fez aqui É fodida É muito foda É top É isso mesmo, cara? É, não A gente tem pilar ali Você tem ideia das casas lá? Os pilares estão a cada 2 metros e meio É pilar de 30 por 20 Vigamento da casa também Toda a parte de estrutura dela É tipo É realmente de confiança, né? Então o que a gente vai fazer? Colocar pouco peso Fazer uns negócios mais leves Vai ter aparelhagem da academia? Vai Mas vai estar tudo respeitando O limite de carga da laje Nada de fazer, zoando Nada É o engenheiro, galera Esse cara é o pessoal Mandando hate Esse cara tá achando Que você é o vesgo, pai É? Tá achando que você é o vesgo? É, os caras estão O vesgo falou que é formado em engenharia Será? Ele já mostrou o CREA lá? Mostrou o CREA Mostrou mesmo? Mostrou Não sei não, hein, pai Sei não Essa engenharia dele Vamos buscar o... O futuro foi o cara Outro dia que pesquisou Meu nome errado E falou pra mim Você não tem a carteirinha do CREA? Você não é engenheiro? Então é isso, galera Estamos aí construindo A Academia de Quebrada Esse é o nome da academia Top o nome, pai? Academia de Quebrada? Vamos ver, né? Vamos ver Acho que não vai virar, não Será, não? Não Estamos vendo o que vai dar isso aí 20 dias de obra Mais uma vez Incomodando o seu Jair, velho Meu Deus Vamos fortalecer o seu Jair De alguma maneira Estamos aqui pra somar E o Jair disse um dia Pra minha prima, né? A obra vem de Deus Vem do homem Então o Jair Ele tá fazendo O dele, sabe? Tá ajudando É isso que falta nas pessoas Muitas pessoas vão jogar Pô, a gente tá incomodando Mas o seu Jair Vê que ele tá ajudando Você vê o lance? Então vamos Fazer uma ação ali E é isso Seu Jair Meu Deus Cadê o seu Jair? Então foi criada Uma rampa aqui, galera Pra gente fazer Nossa Seu Jair Sempre somando com a gente Né, galera? Isso é louco Então os materiais Serão Virão por aqui Ó Pum, pum, pum Queiraram uma rampa E aqui será a academia Ó O espaço que a gente tem Quando eu falo academia, galera Academia é só pra mim, sabe? Só pro pessoal aí da mansão Academia é pra umas 10 pessoas Não vou receber pessoas estranhas, né? Pessoal Quero treinar Não, não Aqui é academia Só pra gravar vídeo Academia pra gerar um conteúdo Pra mansão Né, então aqui a gente vai fazer Um sistema de Isolamento embaixo Né, embaixo A gente pegou a casa também Então aí vai ser em cima Embaixo Embaixo Eu não sei se eu faço Um estúdio de DJ Então realmente Os terrenos aqui da antiguidade O terreno pra você ter ideia Dessa casa É do tamanho do terreno Do seu Jair aqui, ó Só pra você ter uma ideia Então é grande Ó, até onde vem Né Então Só que aqui acho que tinha É, não Mesma coisa do seu Jair Aqui do lado Então a gente vai fazer Uma academia aqui Não vai fazer Dois andares Será só uma academia É O Esse telhadinho Eu tô muito ansioso Sabe Meu primeiro Minha primeira realmente Academia aí Espaço é grande Já treinei em academias Com espaços desse tamanho E eu ter uma academia Só pra gerar um conteúdo Vai ser legal, mano Isso é top Quem tá junto aí Apoia Quer somar com a gente Fideliza no like Fideliza no comentário Deixa aquela força pra nós E bora bugar Bora fazer acontecer Só depende da gente Qual a chance do que? Mano, o seu Jair emprestou A garagem lá de novo, né Antes ele pagava A garagem pro carro dele, né E ficou tudo Aí ele jogou Falou que pode deixar Usar lá de novo Você deve arrumar seu lugar Pro carro Colocamos o carro dele Colocamos o carro na garagem Qual que é a chance Da Plus Art Fazer uma Uma envelope Envelopar o carro dele Mas esse negócio É tipo De um chuzão Chuzão, né Todo mundo coloca carro Tanto um youtuber Quanto um chuzão E aí Qual a chance Pra nós arrumar Esses arranhados Do seu Jair, ó Ó Tipo Fica lá pra velha Tipo lá tá velha E aí, seu Jair Plus Art Vamos lá no Instagram Da Plus Art Vamos envelopar Dá uma reformadinha No carro do seu Jair Mas tem que ter feito Sem ele saber, né Não pega num dia Tá aqui A gente leva Tem que ser tipo Dois dias Dois dias, Plus Art A gente vai dar uma reformadinha Qual a chance Será? Plus Art Chegando junto Abraçando o projeto O que você tá fazendo aí? Trouxe meus alimentos Pra ajudar a quebrada Pra ajudar a quebrada, menor Mas você não precisa Lá na sua quebrada? Não, tá suave Tá suave mesmo? Certeza? Sim Cadê sua máscara? Não tenho Não tenho? Eu vou te dar umas máscaras Pra você dar pra sua família Vou te dar uns pipa também Você gosta de pina pipa? Sim Demorou então, olha aí, ó Por que que você resolveu dar? Ajuda, né Coração bateu Bateu mesmo? Falou Sério mesmo que bateu? Olha aí que chegou aí, ó Bateu mesmo? Bateu Porra, galera É isso que a gente precisa Mais pessoas assim, né Quanto você tem? Doze E bateu? Sim Porra, tamo junto As cestas tão evoluindo, viu, galera Frigobis fortalecendo a gente aí, ó Cê é a louca que chegou junto Pediu uma linguiça também, galera, ó Que top, mano Caramba, velho Você vê, mano De uma simples brincadeira Uma gratitude, uma promoção A galera vai, vai Olha isso, né A gente tá, mano É legal, né, galera Cê viu, deu uma brincadeira Nossa, humildade demais Pelo amor de Deus É um ajudou no outro, literalmente Isso aí muita gente não consegue identificar, cara Isso só tem quebrada É um ajudou no outro Cê viu? É quebrada Cê viu o molequinho que veio aqui? Não Não, te esperou aqui Ficou aqui Gente, é sensacional Ele não queria nada em troca Eu dei uns pipa pra ele Pra ele ficar É gratidão só Só agradecer mesmo E isso a gente só consegue na quebrada Vamos ali no sushi? Bora Jantar romático? Bora Bora Então é isso Partiu Vai cuidar de mim? Sim Opa, profissional, né? Claro Então tá bom Como pode, né, galera Olha o poder da brincadeira nossa É um colante Olha no que a gente transformou, mano Caramba, Deus é justo, né, mano? É grande e idioso, né, velho? É dele Caramba, a galera vem E quem é o tipo da galera que vem? Você que cê entrega e tá junto Você trabalha todo dia aqui, pô? Sim, sim É geral, é geral Vem É criança É adolescente É senhor Vem tudo Você chega a ser emocional, não? É, claro que sim, né? Cara É bom Como é que pode, galera? Tipo, eu nunca imaginei que a gente ia conseguir Tipo, ver tudo isso aqui, sabe? E poder chegar no... E aí a gente Não consegue sentir nenhum sentimento Do que uma família receber isso, né? Com certeza Sempre que tô ajudando eu tô muito feliz, né? Me sinto bem mesmo De verdade Porra, galera Que top, mano Ainda tá rolando, galera Você que é da região, né? Avenida Jacopês Suério tá aí 24 horas Das 11 da manhã às 11 da noite Todos os dias Todos os dias Essa é a fórmula do sucesso? Trabalhar? É Eu acho que Não vejo o segredo dano É só trabalhar bastante mesmo Chega junto Caramba, galera E trabalha assim desde quando? Quantos anos aí trabalhando? Das 11 às 11? Ah, faz um bocado Aqui em São Paulo é 8 anos Mas lá na Paraíba Eu já tinha comércio lá E eu trabalhava sempre também Caramba, galera 8 anos aí pra... Então sua fórmula do sucesso Você trabalha? Persistência? Uhum Você chegou em São Paulo pra trabalhar do quê? Ah, a primeira vez eu vim trabalhar do Sushi Mendes Aí depois eu... Meu irmão deu uma fússil pra mim E aí recrutou a primeira loja E aí vem falando aí Tá dando certo Essa é a primeira loja sua, não? Não A primeira foi lá na Moca Na Moca Vendeu lá? É... Vendi, sim Aí só tem essa aqui agora? Não, tem mais outras aí Outras aí? É Caramba, galera O Nordeste venceu, hein, mano É gratificante ouvir histórias de... De ver pessoas vencedoras, né? Eu prego o meu estilo de vencer E o Suélio prego o dele Que é trabalho, né? Unindo todas as ideologias A gente consegue chegar A uma fórmula do sucesso O Suélio trabalha das 11 às 11 Aqui no Sushi Taquera E tá recebendo vocês aí, galera Trocando alimentos aí, ó Multivitamínico da Power E... Uma coqueteleira da Power Só que agora tem uma novidade, mano Datinha, pega uma linha aí Tá brisando nos alimentos? Qual foi? Seguinte, galera, ó Eu vou trocar pra vocês Eu assinei essas linhas, ó Toguro Sonhe E faça Assinei ontem, ó Por 5 quilos de alimento, mano Essa é da corrente Pega aqui, ó E aquilo que eu te falei, mano Toda vez que você ajudar uma pessoa Você tira um palmo De linha E... E a sua meta de vida É terminar esse carretel Imagina, mano Daqui 10, 20 anos você Dando um palmo de linha pra pessoa Alguém vai entender alguma coisa, mano? Então eu trouxe alguns carretéis aqui, galera Pra você trocar por alimento Se você puder dar 5 quilos de alimento aí Pro carretel de linha, ó Ó que legal Você entendeu, pai? É lógico? Sim Cada pessoa que a pessoa ajudar Ela tira um palmo de linha Aqui tem... 60 metros Tem que ajudar muita pessoa Pra terminar esse carretel, hein? Certo E esse aqui são... Quantos? 360 metros de linha, velho E aí? Vai, vai, vai Nossa, eu não tinha pensado nisso, não Top Tipo a gravata, né? Tipo a gravata Você vai cortando Só que aqui É realmente Ter que ajudar pessoas pra... Imagina quando alguém terminar isso aqui, galera Como gratificante é Quantas pessoas ela ajudou na vida Não, e sabe o que é importante? Tipo, todo mundo fala muito da linha de frente Os policiais Enfermagem Nós somos a linha de frente também Mas, cara, olha isso aqui Vocês são a linha de frente Você com as suas vozes Qualquer um pensaria Não precisa Entendeu? Mas isso tá dentro da gente, né? É, dentro da gente Então tá aí, galera Tá no Sushi Taquera Vem que tem poucas, viu? Vem pegar sua linha Fazer história na vida de pessoas Aí, ó É uma motivação Todo dia que você acordar Você olha pra linha Fala Puta, tem muita linha Acho que tá fazendo Acho que tá fazendo algo de errado, né? Eu doaria mais Pra pegar dois carretéis Um pra guardar De lembrança Lembrar da data Sim E o outro pra doar Caramba, galera Imagina você encontrando nós aí Falando, o Guru Uma carretel de linha Mudou minha vida Então é isso, galera Venha fazer sua troca Cada Quilo de alimento que você trazer Aí, ó Um multipitamírico Você escolhe Você faz sua escolha, né? Pesado, Felas Top pra caramba, mano Além de enfermeira Tá ajudando aí também? A gente Trabalha braçal Caramba É isso, galera Então vem aí, ó Troca sua linha, velho Dá chance Vamos acabar com essas coqueteleiras Que tá acabando já Caramba, adesivo Já acabou quase tudo? Tá saindo bastante aí Pessoal vem Vem buscar Muita gente veio aqui hoje O movimento hoje Tá bom, hein? Tá bom O sushi tá que era aí Tá fechado, né? Na realidade não tá funcionando Só tá funcionando o delivery E de segunda a segunda não fecha Segunda a segunda Top É pra descarregar Eu acho que tudo vai ficar melhor Finalizando o vídeo, galera Cara, mano, hoje eu fiquei muito feliz Muito cansativo também Parei agora Eu doei aí umas 30, 20, 25 cestas básicas Só que eu doei em casa Em casa É cansativo, mano Subir E as pessoas Sobe aqui Sobe escada Deixa aqui Deixa em cima da mesa Mas, mano, é muito gratificante, né? Mano, hoje eu sou uma outra pessoa Sabe? De uma brincadeira De uma De uma ação besta Hoje eu sou uma pessoa Que realmente Faz 100% No coração, sabe? Então é A gente chegar nesse nível Que hora que chegou hoje, mano A gente já fez muitas Chegou mais E vai chegar mais Porque, mano A gente vai vencer essa causa E vestir uma camisa, mano Então Nessa pandemia Tô guro Shape inexplicável E os meus inscritos Irão fortalecer Quem precisa E quem tá junto E quem realmente Quer mudar de vida Então vamos ajudar as pessoas Vamos se motivar Vamos estudar Vamos ser pessoas diferentes, mano Fideliza, Felas